Eu vou viver assim, você está me tirando a concentração. Ainda está filmado. E aí, tudo bem com você? Você sabia que em 1924 ocorreu uma das revoltas mais importantes e sangrentas do país? E você sabia que existem diversos caminhos subterrâneos na região central de São Paulo que foram utilizados durante esse conflito? Então viaja com a gente nessa história. A dica foi de Bruno Henrique. Valeu, Bruno Henrique! Em 1924, a capital paulista foi palco do maior conflito urbano da história do Brasil. Em cenas que lembravam imagens da Primeira Guerra Mundial, como explosões de bombas, moradias e prédios destruídos, bombardeios por aviões, soldados com metralhadoras, população fugindo pelas ruas, tanques de guerra cruzando a cidade e trincheiras abertas nas ruas. Ela surge nas fileiras do exército e é considerada a segunda etapa da revolta tenentista de 1922, surgida com os 18 do Forte, e tinha como objetivo a derrubada de um dos presidentes mais controversos da história brasileira, Arthur Bernardes. O levante ocorreu no dia 5 de julho daquele ano, data escolhida especialmente por Joaquim Távora e Miguel Costa para relembrar a revolta de 1922. O conflito ocupou a cidade por 23 dias, forçando o presidente do estado, Carlos de Campos, a fugir para o bairro da Penha, em 9 de julho, depois do Palácio dos Campos Elíseos, sede do governo paulista na época, ter sido atacado pelos revoltosos. O distante bairro da Penha se tornou, temporariamente, capital da província. Carlos de Campos foi orientado a colocar a força pública, hoje polícia militar, em prontidão. Mas já era tarde. Muitos já haviam aderido à revolta. A cidade de São Paulo foi bombardeada por aviões do governo federal. O exército legalista ao governo de Arthur Bernardes se utilizou do chamado bombardeio terrificante, atingindo vários pontos da cidade, em especial os bairros operários como Moca, Ipiranga, Brás, Belenzinho e Centro, que foram seriamente afetados pelos bombardeios. Corpos jaziam pelas ruas e 200 mil pessoas fugiram em trens para o interior. Depois das três semanas que durou a revolução, o saldo foi de 503 mortos e mais de 5 mil feridos. Cerca de 2 mil prédios foram destruídos. A cidade sangrava. Durante os conflitos, os revoltosos utilizaram artifícios que os inimigos não conheciam, os subterrâneos da cidade. A partir do Quartel da Luz, que se tornou a sede do movimento revolucionário, hoje Mansão da Rota e Regimento 9 de Julho, partiam túneis, ligando o quartel a diversos pontos da área central da cidade. Por ali ocorreram movimentação de tropas e artilharia. O Quartel da Luz foi o principal alvo das tropas federais acampadas no Palácio dos Campos Elíseos. Fica com a gente até o final desse vídeo, que nós preparamos uma surpresa incrível para você. Enquanto isso, veja uma outra curiosidade que a gente encontrou durante a pesquisa. E a gente está aqui em frente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus. O Palácio dos Campos Elíseos está nessa direção. E aqui em frente à estrutura, ao gradil, o que a gente encontrou? Marcas de disparos. A gente não tem como afirmar se eles ocorreram durante a Revolta de 1924 ou até mesmo sobre a Revolução de 1932. O que a gente encontra aqui no gradil? Marcas de disparos. Chega mais perto. Cola comigo. Está vendo isso aqui? Vamos procurar outro. A gente vai encontrar vários aqui nessa estrutura. Aqui. Aqui a gente tem mais um. Mais uma marca de disparos. Aqui também. Aqui a gente encontra mais um. A gente percebe que nesse gradil existem diversas marcas de disparos que ocorreram na década de 20. Outra coisa interessante. Quando ocorriam esses conflitos aqui na cidade, os religiosos, os alunos do liceu e outras pessoas, ou até mesmo rebeldes, eles se escondiam na parte do subterrâneo do Sagrado Coração de Jesus. Vamos lá. Tem mais marca aqui. Está vendo aqui? Vamos lá. Olha essa que interessante. O projétil conseguiu transfixar essa estrutura de metal. Aqui a gente encontra mais dois. Um em cima e outro embaixo. Sem artilharias e sem aviões para enfrentar as tropas legalistas e assistindo a destruição causada na cidade, os tenentes rebeldes se retiraram para o interior na madrugada de 28 de julho. Após recuarem, seguiram rumo ao sul do Brasil. Na cidade de Foz do Iguaçu, uniram-se a militares gaúchos, liderados pelo capitão Carlos Prestes. surgiu, então, o que é considerada a segunda etapa da Revolução Paulista, a coluna Miguel Costa Prestes. Os tenentes e demais militares que participaram desta e das demais revoltas da década de 1920 receberam anistia dada por Getúlio Vargas, logo após a vitória na Revolução de 1930. Quando você terminar de assistir esse vídeo, não deixa de conferir o nosso vídeo anterior na nossa viagem para Cruzeiro. Visitamos o Túnel da Mantiqueira e conhecemos a história da Revolução de 1932. E perceba como essa história de 1924 e a Revolução de 1932 estão conectadas. Igreja da Santa Ifigênia, Quantas vezes você já passou por aqui na sua rotina, no seu dia de trabalho, indo para uma faculdade? Quantas vezes você reparou nos detalhes da estrutura? Nas paredes externas da igreja, nós conseguimos identificar vários pontos de impacto de projéteis feitos durante a Revolta de 1924. Na porta de entrada, conseguimos identificar ao menos dois disparos. São diversos pontos de impacto dos projéteis efetuados durante aquela Revolta. E agora a gente veio próximo à Mansão da Rota. Naquela época, este prédio era o Quartel da Luz. Era aqui que ficavam quartelados os revoltosos. Nessa direção, fica o Palácio dos Campos Elíseos, onde as tropas federais estavam sediadas. Era de lá que eram efetuados os disparos. O objetivo principal, quartel da luz, essa chaminé, essa estrutura, de certa forma abandonada aqui no local, ela guarda as marcas dos disparos efetuados do Campos Elíseos nessa direção. Aqui a gente consegue perceber alguma coisa, mas provavelmente isso aí são efeitos secundários dos disparos. O ponto de impacto real está do outro lado. Vamos lá? Bora! E lá em cima a gente consegue identificar um desses pontos de impacto. Se liga na base da chaminé. Nós temos certeza que a próxima vez que você passar por aqui, isso aqui não vai ficar despercebido. Lembra que no começo do vídeo a gente falou que tinha uma surpresa para você? Então essa surpresa a gente vai mostrar agora. Vem com a gente e nós vamos te mostrar com exclusividade um desses caminhos subterrâneos. Por uma questão de segurança, nós não iremos revelar o local exato, mas eu já deixo o adiantado que fica próximo da região aqui do Parê. A gente disse para você que a gente tinha uma surpresa. A gente está agora no acesso de um desses caminhos subterrâneos que foram utilizados durante a revolta de 1924. E a louca me acompanhando. E aí é o seguinte, dá uma olhada para lá. O acesso é esse aqui. Os alicerces realmente parecem ser originais naquele período. Na última vez que a gente entrou em um túnel, você na entrada, você falou que estava ouvindo vozes. Mas eu não estou ouvindo nada, não. Nada? Não. Não? Eu ouvi alguma coisa assim, mas... Caralho, desouviu o quê? Caralho, eu estava lavando. Desculpa, eu cortei isso no vídeo. Vai aparecer um... Basicamente, a gente percebe... Cuidado aqui que escorrega. A gente percebe aqui... O que é que é que é uma empagem? Não sei, para ninguém ouvir. Fala alto, menino. Vai que tem alguém lá no fundo. Vai que tem alguém lá no fundo. Ah, aqui é alguém, menino. Vai, fala alto. Vai ficar saindo áudio para vocês ouvirem. Basicamente, o que a gente tem aqui parece que são os alicerces originais. A gente percebe que ocorreram algumas reformas aqui no local. Novos alicerces foram construídos. Olha aqui, ó. Tem uma estrutura relativamente nova, aparentemente. O que é isso aqui? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ouviu de novo? Ouviu? Ô, que... Vamos lá. Tô falando. O que é isso aqui no chão? O quê? Nada. Tá com medo de barata, né? Não tô muito preocupado com elas, não. Tendo medo de nos vir, que elas nos morreram. Mas você tá sentindo alguma energia pesada? Não, eu vi um barulho, claro. Só aquele barulho que a gente ouviu. A gente, não. Você falou que não ouviu nada? Ô, que você tá de sacanagem comigo. Não, agora que a gente tava aqui... Ouvi duas vezes. Bom, vamos lá. Por essas galerias... Olha que interessante o detalhe da passagem, né? Ele é bem típico mesmo daquela época. Então, como eu tava dizendo... Fala alto. Então, como eu tava dizendo... O pessoal que concedeu acesso... Comentou com a gente que... Aqui, durante períodos de ditadura... Provavelmente da era Vargas... Homens... Eram trazidos pra cá... E... Muito provavelmente torturados... Talvez muitos... Nem saíram daqui com vida. Ouviu agora? Acho que eu achava o baralto aqui. E agora, pra gente sair daqui? Caramba, ele... Ali, calma a porta. Qual que é o caminho? Tô perdida. A gente já passou por aqui? É, a gente... Começou aqui. Escuta. Mas me diz uma coisa. É, o cara falou... Pra você... Se todo mundo que trabalha... Tipo, trabalha aqui perto e tal... Sabe desse lugar? Não. Nem sabe, né? São poucas pessoas que têm acesso a esse espaço aqui. É, esse é o caminho de volta. Ah, verdade. É, por aí? Não, o que não é por aqui, não. Caramba. Eu acho que a gente tá perdido. Vamos voltar. É pra cá. Vou pegar a direita. Tem certeza? Tenho. Tem uma água que tá pra lá... Agora eu tenho. Olha o elevador aqui, ó. Olha o bicho, né? Vamos ver o elevador aqui, tá? Se você curtiu essa história e gostaria de saber mais sobre essa revolta, nós deixamos todos os nossos links de pesquisa na descrição desse vídeo. Vale também lembrar e o agradecimento ao nosso amigo Fernando Brás, que contribuiu na revisão do nosso texto. Valeu, Fernando Brás. E aproveita também e já segue a página dele no Facebook, Só Contando História. Então, pessoal, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação de novos vídeos e... Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram. É isso aí. Você falou se inscreve no canal? Falei se inscreve no canal também, falou? Segue no Instagram. Ah, nossa página no Facebook também, Viajantes na História, tá bom? Espero que vocês tenham curtido demais essa história. Essa é a primeira vez que eu gravo um vídeo efetivamente. Eu sempre fico nos bastidores, né, amor? E aí você quer falar mais alguma coisa? Um beijo. Um beijo. Ah, valeu. Compartilha esse vídeo pra ele ganhar relevância e ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho, beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço, valeu. Tamo junto. Um abraço, valeu. Açaí da da chamina.